O que é que você tá fazendo, pinho? Vai ver só! Não, foi querendo! Foi querendo! Seu sorte! Foi querendo! E não sabe fazer outra coisa além de chorar? E você não sabe fazer outra coisa além de bater? Como não vou te bater? Você está me jogando óleo na terra! Acontece que o senhor ia atrás de mim quando eu tava jogando terra assim, né? Como pode, né? Ah, não vou fazer mais! Isso não vai ficar assim! Que maranhe! Vai bater dele? Não! Quinha! Isso que fez? Se chama reliche! Corre! Vê se procura se portar bem! Caso que ninguém tem paciência comigo! Jogando toda essa terra aqui no pátio! E tem mais uma coisa! Procure que nada me entre nos olhos! Simba, acho que tem certeza do que disse? Simba, acho que tem certeza do que disse? Simba! Olha que enxaxe! Eu tenho docinho! E não te dá! O fato é que eu nem queria! Porque eu tenho dinheiro e também vou lá comprar o meu docinho! Olha, Simba, você não tem dinheiro pra comprar um docinho! Não é? Agora eu não tenho, mas eu vou ter milhões! E como? Ai! Cale-se! 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 Você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo! Ah! Diga! Não quero o meu docinho! E vai me dar? Não! Que bosta, hein? Uma delícia! Bem, bem, doco! Bem, bem, doco! A-ah! Eu tava pensando em fazer com isso! É... Pois agora eu te agarro pela cabeça assim do pescoço! E não se misture mais com essas E da próxima vez, vai comer macarrão nas quintas Me essa droga? Toma! Mas o que foi, vinho? O que eu tô perguntando é porque está chorando Porque seu pai me bateu, sinto tanta pena Olha, vinho, eu te ofereço o meu algodão Olha, vinho, eu comprei outro assim Mostra O algodão que jogou e pisou Ele é meu! E o que te interessa, hein? Olha, Zivash, você não viu onde eu deixei meu chapéu? O senhor deixou aí E agora, o que há com eles? Estão brigando Ora essa, estão brigando Eu só gostaria que... Mas tinha que ser o Xax O que eu sou?